A putaria original é coelho, DJ LNCG Entendeu o que é que desenha? LN é malvadão, malvadão, malvadão A noite é difícil, mas eu sigo frio, assim que eu controlo tudo O dinheiro e a droga, eles tão na minha volta, eu não posso ficar maluco O menor de favela que veio da guerra, querendo ganhar o mundo Eu sei eu proteger a família, amigo, porque o diabo é sujo Quando eu tô tudo, eu tô chão, é sujo Quando esse menorzinho é maluco, graça dinheiro por mil por cento, como se isso fosse tudo Tava fazendo fofoca de louca, mas que eu te ensino como é o trap sujo Joga a cabeça em cima da minha cara, que eu vou te mostrar quem é o mais curto Eu só penso no lucro, quando caiu o dinheiro do show, eu gasto lá em Pernambuco Pego a boca nas e enche o meu copo, que hoje eu dormi de luta Pode ser novo, mas nunca foi uma média de madruta Para o Zoruba que faz curso, mas sei que nem tudo é luxo Droga me disse seu tênis é branco, não demorou pra comprar um desse Gente me disse que tá abençoada, logo logo é bem endomercido Logo fiquei maluco só por um momento, eles me compararam com eles Se parece difícil, mas não vou pra cima, porque tem que pés Minha cara estampada na maconha do rio A mente do menor não tem mais um alívio O álcool e as drogas, isso não tem mais vontade Tá abençoado comigo, eu não sei mais ficar sozinho A mão não conseguiu mais dormir, quanto tá foda sempre assim Mas eu vou ter que bater daqui O prazer Do menos vem que eu me latizo Mesmo se foi trampo de crime, eu vou seguir sim A noite é difícil, mas eu se não frio, é assim que eu controlo tudo O dinheiro e a droga, eles tão na minha volta, eu não posso ficar maluco O menor de favela, que veio da guerra, querendo ganhar o mundo Desenho, protejo, familiares, amigo, porque o diabo é sujo Quando tu ouve, tu compra um susto, quando esse menorzinho é maluco Basta dinheiro, cuidado, você tá como se isso fosse tudo Tava fazendo fofoca de narco, mas eu te ensino com meu trap sujo Juntamos em cima da minha cara, que eu vou te mostrar quem é o mais puto